Oi gente, sou a Bianca do ProEdge. Hoje estou aqui com o Murilo da Uelito. Ele vai falar um pouquinho sobre como funciona a Uelito. Olá pessoal, tudo bem? A nossa plataforma trabalha com a gestão da base curricular. É uma plataforma que trabalha como se fosse uma hospedagem de materiais que os professores, que as escolas inserem lá dentro, para o acompanhamento do aluno, para que o aluno consiga acompanhar seu rendimento, a escola consiga acompanhar o rendimento. Isso serve basicamente para dar autonomia para o aluno, serve para dar autonomia para a escola em acompanhamento de demanda, em gestão de currículo com a base nacional também, com o próprio currículo da escola. Que bacana! E conta para os nossos seguidores, o que você está achando da feira esse ano? A feira está super interessante para a gente, porque a gente tem um início do projeto, atualmente a gente só tem 3 mil alunos atuando com a plataforma. Foi uma oportunidade muito grande para a gente poder fazer conexões, para a gente poder mostrar o nosso trabalho e desenvolver também parceria com outras pessoas.